Em menos de um ano, mais de duas mil crianças e adolescentes no país foram hospitalizadas por intoxicações e envenenamentos. Deixar os produtos de limpeza longe do alcance das crianças sempre foi preocupação da dona de casa, Andressa. Sabão em pó, álcool, detergente e água sanitária são guardados em lugares de difícil acesso dos pequenos. Mãe de dois filhos, ela acredita que cuidar simples como este ajuda a evitar acidente com as crianças. Estou no segundo filho e graças a Deus nunca deu nenhum problema. Eu sempre tomo precauções, tanto mantendo distância quanto conversando com ela mesmo, com a minha mais velha. Eu incentivo ela a sempre me mostrar o que ela está pondo na boca. Se ela encontra alguma coisa e tem vontade de tomar, de comer, ela sempre vem. Mamãe, eu posso tomar isso? Eu posso beber aquilo? Entre janeiro e agosto deste ano, duas mil duzentas e quarenta e três crianças e adolescentes até 14 anos já foram hospitalizados em consequência de intoxicações e envenenamentos. Além de produtos de limpeza que causam as intoxicações, picadas de animais peçonhentos como aranhas e cobras estão entre as ocorrências. A ONG Internacional Criança Segura funciona no Brasil desde 2001 e trabalha na prevenção de acidentes com crianças de até 14 anos. De acordo com a coordenadora de projetos da organização, o número de intoxicações é alto e representa pelo menos 4% das internações hospitalares. O primeiro vilão no topo são as serpentes e os lagartos. Logo em seguida temos um número bastante significativo com dados de escorpião também. Nosso trabalho é levar informação à população através dos meios de comunicação, através das nossas oficinas. Atuamos em três situações. A mobilização, a comunicação à imprensa e através de políticas públicas. Anote agora algumas dicas que podem ajudar na prevenção de acidentes por intoxicações em crianças. Guarde todos os produtos de limpeza, venenos e medicamentos trancados, fora da vista e do alcance de crianças. Nunca se refira ao medicamento como doce. Não deixe plantas venenosas dentro de casa. Deixe elas sempre longe dos pequenos. Em caso de acidente com ingestão de algum produto químico, levar a criança imediatamente ao médico.